Fala rapaziada do vlog Tony Gada gravando esse vídeo pra vocês Pessoal, atenção no que eu vou falar Recebi uma informação aqui agora a pouco Lá de BH, de Belo Horizonte Então, se você quiser continuar fazendo entrega na nuvem Não deixe de assistir esse vídeo todinho até o final No que eu vou falar pra vocês aí Que é muito sério aí, beleza rapaziada? Então, atenção, assista todo o vídeo e veja os detalhes No final do vídeo eu vou mostrar pra vocês aí Pra vocês evitar de ser bloqueado do nuvem à força Estão querendo bloquear o nuvem à força Então, assista o vídeo até o final Atenção, hein? Então não deixe de se inscrever no canal Compartilhar esse vídeo o máximo possível Em todas as redes sociais, grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram Tudo que vocês puderem Atenção, compartilhe pelo amor de Deus Pra muitos entregadores aí nuvem não perder sua conta, beleza? Então vamos para o vídeo aqui, ó Atenção rapaziada, tem um número de telefone Aliás, não só um número Mas vários números Como se fosse o iFood Mandando mensagem para os entregadores nuvens Eu vou ler pra vocês aqui As duas mensagens que eu recebi aqui De dois números diferentes de telefone, entendeu? Então vamos lá Olha só, eu vou botar aqui na tela pra vocês assistirem Junto comigo, pra vocês lerem junto comigo, né? Olha só o que eles estão mandando Mandando para os entregadores nuvens Isso aqui é a DM de OL Mandando para os entregadores nuvens, entendeu? Eu vou botar pra vocês aqui na tela Pra vocês lerem junto comigo Olha só o que eles estão mandando Bom dia parceiro entregador Faço parte da logística iFood E estou entrando em contato Para informar ao senhor que Seu cadastro foi selecionado Para receber o kit iFood 2021 Isso daqui é golpe, rapaziada Não caia, tem mais Vou ler pra vocês aqui, ó Você também Você também receberá mais entregas para fazer Olha só Mais entregas para fazer Pois muitas entregas contêm objetos valiosos E essas entregas enviamos apenas para os nossos entregadores Com kit iFood Kit iFood 2021 Vamos lá, ó Todos contra o convite Contendo no kit Uma jaqueta iFood Um baú de 80 litros Pro torque já com suporte Universal para motos Uma camiseta manga longa Uma camisa Uma camiseta polo E um carregador portátil E um suporte de telefone para motocicletas Caso o senhor tenha interesse em receber o kit iFood 2021 Envie sim E lhe encaminharemos a um atendente Rapaziada Pelo amor de Deus Não caia nesse golpe Olha só Tem outra aqui, ó Olha só Depois que você Depois que você Colocar sim Olha só Olha só o que eles mandam Para a sua conta nuvem ser bloqueada Enviaremos um código de verificação Ao senhor de seis dígitos Logo após a confirmação O código O código O processo Para inclusão Do kit iFood 2021 E É iniciado Ou seja Quando você coloca esse código Sua conta nuvem É bloqueada Entendeu? Então Não caia nesse golpe Não caia nesse golpe Agora eu vou revelar para vocês aí Os contatos Que estão mandando Essas mensagens aqui Essas mensagens de WhatsApp Para os entregadores nuvens Olha só O primeiro contato é De São Paulo Olha só 11 9 11 9 6 5 0 1 0 0 0 0 1 O outro contato É 7 4 Eu não sei de onde que é 7 4 Entendeu? Mas é 7499014419 Ou seja São os dois contatos aí Que estão mandando Essas mensagens aqui Para a sua conta nuvem Ser bloqueada E você ser forçado A entrar Na OL Ou Definitivamente Você não tem mais como Trabalhar no iFood Ou seja Sobrando Entregadores OL E mais corrida Para eles Entendeu? Então atenção Rapaziada Para vocês Não caiam nesse golpe Não caiam nesse golpe Entendeu? Então se você Esse vídeo foi útil Para vocês Rapaziada Compartilhe esse vídeo Pelo amor de Deus Compartilha O máximo possível Em grupos de WhatsApp Facebook Instagram Tudo que vocês puder Compartilhe esse vídeo Pelo amor de Deus Para muitos pais de família Não perder a sua conta E o seu ganha-pão Por favor Compartilhe E vou manter vocês Mais informado Aqui Se caso Aparecer mais alguma coisa Beleza? Então Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Compartilhar E dar aquele joinha Show de bola Para ajudar a gente A manter vocês informados E trazer mais conteúdos Para vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau